Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Beleza, os dois já estão com a mão na cabeça Vou fazer uma abordagem aqui aos mesmos Se os parceiros eu peguei eles pelo trainer Eu acho que é... É, eu ia falar isso agora É bem capaz deles irem embora, né? Foram mesmo Um bala de vagabundo Vagabundo Furgiu Vamos então iniciar uma abordagem aqui Eu acho que meu mouse está com o DPI muito alto Deixa eu tirar um pouquinho Aqui é pouco Aí, agora sim Bom, drogas ilegais aqui já com esse Semelhante, vamos revistar o outro O outro tinha jogado uma espécie de arma aí Ele fez um gesto É, estava com uma arma Está preso Eita Filha da mãe, sai Sai, 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 sai Sai daí, filha da... Meu Cadê o gordão? Tomou na cara Vai ter mais gente? Não Que assim, galera Carrone não tem conversa, velho Quis bancar de esperto Já tomou na cara Ainda me deu uma porrada Isso não saiu muito barato pra ele Vamos levar ele pra DP Vem, ô Mala Acho que no GTA 4 tinha como o cara levar, né Ah, outro Sai daqui, gordão Sai daqui Ah, meu Deus do céu Bicho, esses caras vai dar trabalho Eita Ó, outro cara Filha da mãe, bicho Acho que a banha desse gordo protege ele Não é possível Tinha como levar, né Antigamente, né Ah, ia Eu não estava nem lembrando, galera Tanto tempo sem jogar GTA 4 Que eu já nem lembrava mais Como Como Conduzia o indivíduo Filha da mãe, velho Tá vivo Não acredito nisso Agora ele vai tombar Não é pra ficar Vivo Aí Resolvido com esse Fecha a porta aí Nossa Foi a maior cota que eu não jogava GTA 4, hein, galera Abri E por incrível que pareça Eu abri o jogo e falei Ah, vou jogar um pouquinho só pra distrair E aí Comecei a gravar E a maior cota a última vez que eu joguei Foi na live Nós fizemos Ainda lembro dos comandos ainda Vamos deixar esse indivíduo preso lá O certo era eu pegar outros parceiros, né Só que eu tô com medo de entrar lá dentro da DP E bugar tudo o jogo Porque GTA 4 é assim, né Pra ele bugar é facinho Beleza Deixamos ele aqui Vamos ver aqui Eita, velho Faz tempo que eu não vi essa cena, hein Então é só uma nostalgia mesmo Só pra nós passar Eu prefiro mil vezes mais o 5, né O 5 tem Nós conseguimos fazer muito mais coisa Mas o 4 já dá pra gente Colocar como um videozinho aleatório Só pra Matar a saudade Bom, vou dar uma pausa aqui na gravação, galera Vou tentar pegar parceiros ali dentro da DP, beleza? Pelo menos mais 2 parceiros Então já eu volto Aí, galera Peguei os parceiros Agora eu peguei certinho pelo LSPD Você tem que ficar toda hora entrando naquela marquinha ali Pra quem não sabe Aí fica Cada hora você entra e pega um parceiro Beleza Peguei eles Agora sim vai ficar melhor Peguei 3 Porque se nós precisarmos levar Alguém preso Nós temos essa Essa comunidade De levar um ali, né Então vamos lá Desculhamento de boa De buena só Ilumina bem, cara No GTA 4 ilumina bem Luiz Selip também manda muito nos mods dele PM e PR, galera É... Pode contar com o Luiz Selip aí Que o cara manda muito O que você vê aí na sua cidade Chega nele Tira uma foto Que manda pra ele Que o bicho manja É, o que esse cara tá fazendo com uma faca aí? Aí, aí, parou, parou Parou, parou Mano na cabeça Mano na cabeça Vai Aí, agora os parceiros funcionam certinho O cara com uma faca Correndo no meio da rua Então, o que você tava fazendo com essa faca aí, cara? Ah, você saiu do açougue E tava com pressa? Você é açougueiro? Beleza Então você perdeu sua faca, viu? Pode vazar fora aí E perdeu Perdeu sua faca E continua no corridão Pra sua casa Se eu te pegar na rua Você vai ver Isso aí Isso aí, galera Já dispensamos o cara Parcar na VTR aqui Eu vou fazer uma ronda lá Pra aquele Pra aquela área que ele tava Porque Porque se nós trombarmos Alguém ferido, né? Eita Trânsito no GTA 4 é louco, hein? Deixa eu ver também o volume do jogo Pera aí Ah, tá, beleza Tudo GG Tudo GG Veículo roubado Nós não vamos atender Vamos, vai Vai, 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 vai Sai, 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 tiozão Sai, sai Sai, sai, sai Vamos lá Vai atender uma ocorrência aí Pega aqui, ó Perdeu o visual Perdeu o visual Galera, pra quem aí Que eu sei que depois que a galera Viu trazendo o PMPR no GTA 4 Vai pedir outros estados Galera, eu não tenho Ixi, escapou, cara Galera, nós estávamos longe, né? Então, galera Como eu estava falando Vai ter bastante gente pedindo Vídeo de outros estados Galera, eu não tenho mods Mas de outros estados, beleza? Entendam aí Eu não tenho mods de outros estados Eu só tenho esse PMPR Porque o Luiz me passou Senão não tinha mod nenhum Do GTA 4 Nem os PMSP Que eu tinha aqueles mods da hora Eu tenho mais Se eu for conseguindo Galera, eu vou trazer Pode deixar Esquenta a cabeça não Mas compreendam aí No GTA 5 Não adianta me pedir Outros estados É só polícia de São Paulo Só trago polícia de São Paulo No GTA 4 No GTA 5 Que merda que eu fiz Ai, 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 ai Que também é uma área Bem A gente Nós íamos Ir para outro lugar, né? Mas Vamos aqui mesmo Patrulhar aqui mesmo O cara O procedimento de trânsito Galera, eu preferi desligar a luz da viatura agora Que o local que nós estamos é é tipo bastante prostituição tráfico de drogas nessa área aqui então a vtr já é preta assim nós conseguimos é chegar mais surpresa nos mediante entrar aqui fazer mais uma ronda nessa a ver se nós vemos em suspeito é um policial cara tem que ter coragem patrulhando a fazer ronda a pé aqui subindo a nossa correu 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 desde o próprio lspd já mandou utilizar o taser nele e aí eu apertando control 1 que é do lsp do lspd isso de costas aí o outro já deve ter corrido correu pode trocar o taser por pistola aqui pelo menos um arma já apertar aqui caps lock isso vai dar uma travadinha para o trânsito revistar esse meliante correu da equipe não tinha nada está correndo velho oi se lascou nossa é a ronny não tem brincadeira galera infelizmente se lascou não se lascou ainda não vamos ver se aqui se eu consigo chamar não lembro como chama aqui ó vamos ver aqui qual serviço nossa que merda que eu fiz serviço match corner ae vamos ver aqui ó vou tirar a marcação para os caras poderem entrar ai já chamamos o ml por sinal ficou parado ali por causa desse carro aqui ó tirar esse carro os caras estétil calma 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 os caras vem tudo grudado pendurado bom o ml ta aqui já vamos retomar já passamos um já que é sim velho marcou no já passa fogo Tive uma ocorrência boa ali, hein, caralho? Colisão com o pedestre, velho Nossa, nada de uma ocorrência pesada, né, Carbone, hoje, né Tive uma ocorrência da hora mesmo, hein, tem a troca Opa, um roubo em andamento Vamos ver o que THC passa pra nós Vamos ver aqui no mapa Beleza, tá na mão Vamos lá, galera, vamos pro certo, hein, um roubo em andamento É, um roubo a pedestre aí Aparentemente foi um roubo de celular, a mão armada O cara tá no beco Tá no beco, tá no beco, tá no beco, vai, vai, vai Ali, correndo Ah, o canhão, o canhão, o canhão Vai, vai, vai Vai, 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 vamos lá ver se Pegar, pegar a arma ali, pegar Pegar a arma aqui O cara já tomou o dele Deixa eu chamar já o IML aqui Beleza, acionei Tão vindo ali Beleza, galera, o IML tá aqui, ó Vamos ver se eles vão Aí, agora foi Uma ali que tem uma pessoa correndo a pé E vocês sabem que no online quando tem a socorrência Às vezes esse, esse tal, é, refém E refém não, pessoa que foi roubada tem arma também Vamos ver, chega sempre assim na cautela Vamos revistar ele Vamos na cabeça aí, entrelaça os dedos Vamos fazer uma revista nele por precaução Se ele não tiver nada, nós revistamos Nós liberamos ele Se tiver Tá de boa, senhor É, não tem nada Deixa eu afastar aqui um pouquinho Que ele Às vezes quer dar soco Senhor, eu vou pedir pro senhor ir no corridão lá pra DP, certo? Beleza, foi pra lá, galera Aqui o Serviço Calhoni já é É, nossa, outro assalto, hein Galera, acabei de receber um outro assalto aí E vamos lá pra finalizar o plantão É, preparei também um, a IML Que tava ali, preso aqui dentro da viatura Já peguei ela também E vamos lá Porque nós não usamos muito sirene, galera Gostamos de chegar na... Eita Que encontro Cara da vizinha Sorte que não deu nada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Abre o caminho, abre o caminho, abre o caminho Abre o caminho, abre o caminho Abre o caminho, abre o caminho Corre, corre Ainda vi que esse cara tá abrindo o caminho, ó Nossa, agora caiu o FPS, hein? Voltando Aqui mesmo, aqui mesmo Tá vendo esse monte de luz piscando? Que lugar? Subimos Aqui, aqui na frente Tá embaixo, tá embaixo, vai, vai, vai Nossa, tá aqui caído Tá caído aqui, nossa, os dois, velho Nossa, tem três pessoas As três mortas, ó Nossa, que bosta, velho Pra começar nosso expediente, então Bom, galera, eu vou finalizando Pra terminar, né, nosso expediente Então, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que tenham curtido Se curtiu, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é nóis, galera Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo de GTA 4 Que não sei quando pode ser Pode demorar Talvez sim, talvez não, né? Mas vamos aguardar aí E é isso aí Valeu, falou, abraço Até o próximo E fui! Tchau 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 Tchau